Vamos fazer um tour Ver muitas florações lindas Se você é novo por aqui Está chegando agora Eu sou a Rose Seja bem vindo ao canal Bem Tinta Planta Sinta-se em casa Aqui sempre tem novidades Então aproveite Ative o sininho de notificações Inscreva-se Você curta esse vídeo E comente Me conte o que você está achando Porque eu gosto muito de ler Os comentários de vocês Começando aqui pelo Ercoglossum É um dendróbio Um mini dendróbio Muito lindo Floresce muito Gracinha ele Aqui essa lindeza Olha a fofura Gente Eu falo que é a minha Às vezes eu falo que é um Parece um tigre Monsinha Muito linda essa orquídea Odontocidium Herdebral Está na segunda ou terceira haste Agora eu não me recordo Agora eu não me recordo E vindo mais florações ali Olha Muito, muito linda Me pediram para mostrar O Divo Mais de perto Mas eu estou contra o sol Não sei se vai ficar nítido Vejam Vejam Quantas flores Em botões também Daqui uns tempos Eu quero replantar Não vai ser uma tarefa fácil Mas eu preciso fazer isso O substrato está antigo Ele amou Nós termos podado a buganville Ela estava de certa forma Abafando Então agora ele está A sol pleno Do jeito que ele precisa Desde então ele não para de florir Espatoglotes alba Replantada E mesmo assim florindo Essa é a minha campeã em florações É uma das orquídeas que mais florescem aqui comigo Além de ser linda Olha Observem como ele está grande É bem alto Olha Se não me engano Ele está a quase 3 metros Ele é imenso Enorme Lindo demais Me pediram Para mostrar Como eu rego as minhas suculentas Agora que deu uma estiada Eu vou poder fazer isso Devo fazer essa semana ainda Vou mostrar para vocês Como eu rego as suculentas E querem ver também Como eu rego as minhas orquídeas Eu vou mostrar em vídeo Para vocês Tem muitas florações Vindo aqui no orquidário Depois eu mostro para vocês Faço vídeos Com apenas elas Aqui um Ocídio Muito lindo Muito fofinho Então vamos ver Uma tolúnia florida As minhas tolúnias floriam muito Agora deram uma parada Essa aqui Está linda Olha Olha aí Vera Vera Bovo Apaixonada com as tolúnias Eu também sou Muito apaixonada Por essas Pequenininhas Amo Hoje é dia de olhar Todas elas Vistoriar Olha aqui gente Olha Que coisa mais linda Replantada Em cachepô Sem substrato E amando Aqui A minha rainha Lindíssima Espetáculo Essa floração Linda 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 De viver Vou afastar Para que vocês vejam Olha Lindíssimas Olha quem floriu De novo Tem mais um botãozinho Aqui Muito Muito linda Daqui a pouco Começa o perfume Perfume Delicioso Para a sábula Nodosa Muito bom O perfume Ontem a noite Eu fiz um vídeo Coloquei até lá No instagram Olha Aqui são os botões Da dama da noite Abriram Três flores Lindíssimas Eu deixei registrado Eu deixei registrado Eu vou enviar o vídeo Para quem gosta Eu iria colocar no final deste Mas eu acho que vai ficar muito Muito grande o vídeo Muito extenso Aí depois vocês acessem Para ver Dura somente uma noite E aqui estão os botões Sempre um espetáculo Estou me pedindo também Para mostrar Como eu cultivo as falenópsis Eu vou fazer um vídeo específico Porque essa semana Eu vou ter tempo Eu vou mostrar para vocês Essa é a que eu replantei ontem Eu estou cultivando assim Com os vasos Viradinhos Para ter a certeza De que não Vai acumular água no miolo Tem dado muito certo Linda demais Linda e singela Essa orquídea Muito linda Aqui a orelha de elefante Dorita enopsis Orelha de elefante Depois eu volto Faço vídeo Com todos os botõezinhos abertos Eu estou apaixonada É uma cor inexplicável Linda, linda, linda Muito apaixonada com essa orquídea Aqui a minha lindona Ainda tem botõezinhos Que irão abrir Olha que espetáculo Uma cor magnífica Linda demais da conta A bitriz Desde que chegou Não para de florir Bifurcando aqui Nesse vídeo Que eu vou fazer A respeito das faus Eu vou falar tudo Sobre como eu faço Com as Aches Após a floração Minha forma de cultivo Tem bastante coisa Para mostrar Para vocês Olha que fofura Ainda não abriram Todas as florzinhas Linda demais Aqui Meu epidêndro Esse epidêndro Quem me deu foi A Mafalda Uma amiga muito querida Está num tronquinho E bem torcerado Bem lindo Está vindo mais uma Ache ali Olha Olha o tamanho dele Muito grande Muito lindo Olha a tonalidade Que coisa Magnífica Muito Muito lindo A floração Da minha menininha Passou Durou pouco Em poucos dias As florzinhas Já começaram A murchar Aqui A Denfal Continua Linda Toda Poderosa Olha que Ache enorme Lindíssima Essa Essa orquídea E as flores São bem Grandinhas Bem Olha Que coisa Mais linda Né Aqui A Cacleia Já está Passando A floração Mas não Deixa de ser Linda Ache Do Cataceto Está bem Adiantada Daqui uns dias Eu mostro Para vocês Ele é muito Lindo Muito Olha o tamanho Desses bobos Como ele é grandão Aquele que eu replantei Olha Já se desenvolveu Muito também Bem grande Amou Ser replantado Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Eu volto Eu volto para mostrar As outras florações Assim que As flores Estiverem todas Abertas Tem muita floração Para vocês Verem Florações novas Aqui Como vocês Como vocês puderam Perceber Me contem Me contem Me contem aí O que vocês acharam Desse passeio Agora eu vou Aproveitar O restinho De luminosidade Para Vistoriar Todas as plantas Isso é muito Importante Muito As vezes A gente olha Uma planta Acha que não tem Nada Vai ver Tem um intruso Lá Ou Alguma Doença Alguma coisa Errada Então Eu volto Depois Com os vídeos Também A respeito Das regas E A respeito Das falenópsis Que vocês Têm me pedido Muito Um beijo No coração Fiquem todos Em paz Se cuidem E Até breve